Galera, deu uma diminuída nos preços do hardware, mas montar um PC ainda não é uma coisa barata. E especialmente para quem está de olho nos consoles de nova geração, você vai ter que investir alguns dinheirinhos para poder jogar os games mais recentes. Só que chegou uma atualização para as TVs da Samsung, baseadas no sistema operacional Tizen 2022, que está fazendo a TV prometer que não precisa mais de videogame, não precisa mais de PC. Ela sozinha, através de games na nuvem, vai ser o seu dispositivo para jogos. Hoje a gente vai fazer um hands-on com o Gaming Hub das telas da Samsung e vamos ver se vai dar para aposentar os nossos hardwares locais e jogar só com a TV. Antes de começar os nossos testes, eu quero convidar vocês para fazer parte do nosso Membros Adrenaline. Com ele você consegue incentivar a produção de conteúdos como esse aqui que você está vendo, além de ver alguns extras, como por exemplo emoticons para você usar nos nossos chats, ou até mesmo ajudar na escolha de futuros conteúdos. Então, dá uma olhadinha, clique no Membros, o botãozinho que está logo abaixo desse vídeo, e para todo mundo que nos apoia e principalmente também para a galera que compartilha os nossos conteúdos, valeu! Beleza, galera, aqui a gente vai fazer esse teste numa QN90B, que é um modelo que inclusive a galera lá do Mundo Conectado já tem unboxing, já vai fazer conteúdos com ela também, para quem quiser se aprofundar especificamente na TV. Aqui no Adreno a gente está de olho na funcionalidade de games dela. Essa funcionalidade vai chegar para modelos baseados no sistema operacional Tizen 2022. Então, acredito que infelizmente alguns modelos da Samsung que até poderiam receber essa tecnologia, não vão receber. O foco é, obviamente, monitores mais recentes, televisores mais recentes, baseados no sistema operacional versão 2022. Então, vai ter até modelos mais acessíveis. Então, nós temos alguns produtos aí na casa dos R$2.600, que você já começa a ter o Tizen 2022. Aqui já estamos falando de modelos que não necessariamente são o foco dos gamers, não é uma tela 120 Hz, esse tipo de tecnologia, mas já é uma tela que vai ser de 60 Hz, 4K e com suporte a games na nuvem e meio que não tem por que ser 120 Hz se esse é o seu foco. Bom, já estou aqui na interface, então, se você pula aqui e bate o botão Home. Essa aqui, na verdade, já é a primeira interface do televisor. A gente tem aqui ambiente, mídia e tem uma interface aqui que é jogos e nos traz para o Gaming Hub. Já tem alguns serviços que a gente linkou aqui, então, você vê que ali no canto está o Xbox, o GeForce Now, a Twitch, e ele já começa a sugerir algumas coisas. Aqui vem um ponto importante, o GeForce Now está disponível, mas a integração não está tão legal comparado com o Xbox. Então, por exemplo, vê que aqui eu tenho um botão Xbox e um monte de jogos do Xbox, caso a gente assina o Game Pass Ultimate para ter acesso ao Xbox Cloud Gaming, que é o serviço de games na nuvem da Microsoft. E aqui, ele já na interface inicial da própria televisão já está sugerindo jogos, só que são todos da Xbox Game Pass. Infelizmente, não tem uma integração ainda do GeForce Now, não está pulando aqui os meus jogos do GeForce Now também. Então, ó, vê os mais populares, opções para a família, tudo dentro da plataforma da Microsoft. Se eu avanço um pouquinho mais, já começam a aparecer sugestões de vídeos na Twitch, e essencialmente isso aí. Lá embaixo, a gente vai ter algumas sugestões por categoria de games, e a possibilidade de você fazer bloqueio de conteúdo, dependendo, né, se tem uma criança em casa, alguma coisa assim, algumas personalizações. Então, essencialmente, essa é a interface inicial. Vamos começar, então, usando ela de referência, vamos abrir um jogo, vamos jogar alguma coisa do Xbox Game Pass. Ah, enquanto eu estou escolhendo aqui, na verdade, eu esqueci de avisar vocês. Eu conectei o controle do Xbox Série X, em uma das suas cores mais maneiras. Ele, via Bluetooth, está conectado na tela, e ele controla o sistema também. Então, se eu for navegar nos menus de opções e tudo mais, também, óbvio, eu conectei ele mesmo é para jogar, não vai ficar substituindo o controle remoto, que para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, ele já fazia excepcionalmente bem. Não tão competitivamente, mas bem bastante. Beleza, abri aqui o Ori, ele trouxe a gente para essa interface, que piscou na minha frente, mas acho que é porque foi começar o trailer aqui atrás. Tem aqui algumas informações que ele está puxando lá da plataforma da Microsoft, alguns trailers, vídeos relacionados, beleza. Vamos para o jogar. A taxa de quadros não está, não sei se vocês estão sentindo, não está tão luído quanto eu gostaria o sistema. Ele deu ali que ele roda até 60 frames. E um detalhe, o Xbox Cloud Gaming e o GeForce Now, a gente já testou no PC e falou um pouquinho das diferenças entre eles. O Xbox Cloud Gaming dá menos opções de modificação em como ele funciona. Quando eu digo menos opções, na verdade é opção nenhuma, eu não escolho nada. Vocês já vão ver que o jogo vai abrir aqui 1080, 60 frames, eu não escolhi resolução nem nada do tipo. Essa interface já é bem conhecida da galera que jogou no Cloud Gaming, é o carregando dele, conectando no servidor, procurando seu lugar na fila. Ok? Essa primeira interface foi um pouquinho comprimida a imagem. Vamos lá ver no gameplay. É, eu tenho artefatos de compressão bem notáveis nesse começo. É claro que aqui, depende, tem muita coisa que vai fazer essa experiência variar. A gente está conectado no cabo, em teoria a gente tem muito mais do que necessário, tem uns 900 MB por segundo de download aqui no Adrenaline. E o Xbox não abriu nenhuma ferramenta ali para eu ver performance, então eu não sei como é que está indo. Mas, claro que a nossa internet oscilar pode fazer variar os resultados que a gente está tendo aqui. Bom, da Xbox Game Pass que puxou todos os nossos saves. Faço a menor ideia de qual save eu estou abrindo, mas é o primeiro. Então vamos. Ok, está bonito. Eu sei que as cores estão legais, mas acho que não é todo o potencial. Acho que a compressão está tirando um pouquinho da largura de banda disponível de cores. Cara, eu estou sempre percebendo um pouquinho de compressão, especialmente lá atrás. O personagem até que está com uma definição melhor. A latência não está... O controle não está mal, mas eu sinto que tem. Até porque eu... O que eu fiz? Eu fiz o Iori, Que eu sei que é um jogo... Tomei. Que é um jogo complicado quando o assunto é latência. Como acontece com a compressão de internet, quanto mais movimento, mais difícil é para ele... Aí, consegui. Consegui manter a qualidade. Nossa, eu e esse laser. Está difícil. Ah, o track explode mesmo que eu bata nele. Está legal, mas, por exemplo, se eu jogar isso no Xbox Series S, a experiência já é melhor. Menos latência no controle, menos compressão. Dá para jogar, mas eu sinto perdendo um pouquinho do potencial que Iori tem, porque é justamente um jogo muito bonito. Beleza, vamos testar outro estilo de game. Interessante que você bate o botão Xbox, ele abre basicamente o menu do Xbox. Que é uma coisa que a Microsoft está acertando muito, eles estão integrando muito bem. Foi... foi... bom. Ah, o detalhe é que agora a gente voltou, mas não voltamos para a interface da Samsung. Eu voltei para a interface do Xbox Cloud Gaming. É legal que indexe no menu da própria TV, mas, sei lá, se eu quisesse jogar, eu realmente prefiro navegar pela própria interface do Xbox Game Pass. Porque primeiro eu estou sentindo que eu estou mais fluida e melhor organizada. Vamos testar um Forza Horizon. Ó, o tempo de carregamento é aceitável. É inferior a um dos consoles de nova geração, até porque o Series S e o Series X carregam muito rápido, mas ainda assim é melhor do que você jogar no HD, por exemplo. Estou notando um certo grau de compressão, está rodando uns 30 frames. A qualidade gráfica está visivelmente inferior ao que seria o Xbox Series S, mas provavelmente melhor do que se eu estivesse jogando no Xbox One, no Xbox One S. Acho que está um pouquinho melhor. Latência é um lance que você acaba se adaptando, dependendo do gênero. Então, por exemplo, aqui no jogo de corrida, eu instintivamente vou começar a compensar a latência. Assim que meu cérebro entender o atraso dos meus comandos em relação à tela, eu tendo a instintivamente compensar isso. Mesmo que eu não esteja percebendo de forma consciente, com o tempo, à medida que você vai jogando, você acaba instintivamente absorvendo a latência. Não é bom, mas esse é um gênero que você pode acabar se adaptando. Isso impacta mais em jogos competitivos, aí não tem jeito. Se você for jogar um jogo competitivo, essa latência vai irritar bastante. Até porque ela é uma latência até para você reagir a outras pessoas e quem reage primeiro ganha, né? Acho que o efeito de blur que a gente tem nas laterais e tudo mais está dando uma ajuda. Porque vegetação é bem complicado para compressão e eu estou achando bom o resultado aqui. Esses 30 frames que não estão me agradando muito. Legal essa estética de chuva. Agora sim, filhão. Olha como 60 frames... Olha como é muito mais confortável esse giro que eu estou fazendo aqui, ó. Agora sim, agora eu estou mais convencido. No modo de desempenho ao invés de modo qualidade, aí sim eu jogaria esse jogo e 60 frames está muito fluido. Eu vou sentir um pouco mais a latência, vai acabar me atrapalhando um pouco mais, mas definitivamente é como eu jogaria. Está bem bom, o nível está bem legal. Considerando que eu não tenho videogame, não tenho PC, não tenho nada, estou jogando direto da TV. Beleza, vamos lá dar um pulo agora na outra opção que é o GeForce Now. Então vamos fechar aqui. Vamos direto no controle. Essa é uma parte legal da nuvem, não está nada rodando aqui. Então se eu aperto o botão Home e deixo o Xbox se fechando lá, o servidor da Microsoft que lute. E eu já vou navegando para o próximo game. Então vamos abrir aqui as opções que a gente tem no GeForce Now. Aqui tem uma diferença importante. O... Você precisa assinar esses serviços, então não vão vir juntos com a TV. Então no caso do GeForce Now você pode fazer uma assinatura, que pode ser mensal, trimestral, semestral. Tem que ver a disponibilidade, às vezes a gente vê que fica meio sem disponibilidade de novos assinantes por um tempo. E tem o modo gratuito dele que tem sessão de 30 minutos, que você tem que esperar um tempinho na fila para abrir a sessão. Termina os 30 minutos, fecha a sessão e daí você tem que entrar na fila de novo. No Xbox Cloud Gaming você tem ele disponível com a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate. Ele custa R$44,99, se minha memória não está falhando nesse momento. Só que é bem interessante para quem está entrando, porque normalmente é tipo R$5 os três primeiros meses. Mas, lembrando, você não tem essas assinaturas com a TV. Outra diferença importante, o Xbox Game Pass, ele tem os games incluídos nele. O GeForce Now não, você precisa ter os games em plataformas como por exemplo a Steam, o Soft Connect, a Origin. Então por exemplo, aqui ele está mostrando vários games. Você vê aqui em todos os jogos, ele vai mostrar todos os jogos da plataforma. Mas não necessariamente você tem eles. Se você comprou ele na Steam ou em alguma plataforma, você pode jogar, nossa senhora, navegar, descer o menu. Não é exatamente uma coisa rápida, ó. Ficar apertando e segurando, ó. Tá, é melhor a gente filtrar o que a gente quer jogar. Vou aqui na busca. Ele é um pouquinho engasgadinho, tá? Não está rodando tão liso quanto eu gostaria o aplicativo. Vamos lá, vamos dar uma olhada em Takes Two. E agora, detalhe, ó. Eu selecionei ele e vê que ele me sugeriu a Origin e a Steam. A gente já linkou nossas contas anteriormente, um pouquinho chatinho, mas depois que você faz, está linkado e fica conectado as duas coisas. Nosso game está na Origin, mas eu posso, por exemplo, abrir a versão da Steam. Só que vai nos levar para a interface da Steam para comprar o jogo. Então, tipo, a integração não é tão legal de ele já saber quais são os jogos que eu tenho e fazer o caminho direto. Às vezes você dá com a cara em algumas coisas. Mas fica bem evidente quando você abre o jogo a compressão em telas como essa. Olha só o degradê, o que aconteceu com ele. E aqui eu sei que a galera que usa o GeForce Now vai querer ver algumas estatísticas extras. Eu até conectei um teclado para a gente dar uma olhada nisso. Se eu aperto... Ctrl G? A interface do GeForce Now não me abre muita coisa, tá? Por exemplo, não tem muito para eu colocar coisas na tela. Por exemplo, ele só me sugeriu o status da conexão, que não é muita coisa. A jogabilidade, ele está nos mostrando que é 1080p 60 frames. Beleza. Notificações. Vê que não tem tanta coisa assim, não. Acho que a única coisa que eu consigo pôr de dados agora é se eu não me engano. Ctrl Alt. Ctrl Alt e F6 ele mostra lá no canto. A gente consegue ver quanto que está usando de bitrate, qual é a taxa da tela e tudo mais. Vocês, aqui dá para mexer em algumas coisas de configuração. Aqui, menu, configurações. Dá para você mexer em algumas coisas. Então, por um lado, o Xbox Game Pass tem essa chatice. Ah, inclusive, as minhas contas já estão conectadas ali. Ubisoft, Epic, dá para você conectar para você ter acesso aos seus games. Tem algumas coisinhas que você consegue ajustar. Então, por exemplo, aqui está no modo balanceado. Nós estamos deixando o próprio GeForce Now resolver como fazer os ajustes. Mas dá para você vir aqui e mexer em coisas como resolução. No momento, a gente só tem disponível até Full HD aqui no serviço da Abia. Taxa de quadros, 60 ou 30. E dá para mexer no bitrate. Dá para a gente pôr até 75 megabits por segundo. Se sua internet tanca isso, manda ver. Eu só me preocuparia com como fica a latência com um bitrate tão absurdo de alto. É um bitrate... Colocando em perspectiva, a gente costuma renderizar em uns 80 megabits por segundo, no máximo, aqui no Adreno, em um vídeo 4K, 60 frames. Então, vocês terem uma ideia. É um bitrate bem alto. Vou deixar no balanceado e vou deixar que o GeForce Now resolva isso, mas existe a possibilidade de você rodar o jogo mais bonitinho, mexendo você mesmo, achando um ajuste de bitrate que use melhor a sua banda. É, aqui abrindo já dá para ter uma ideia do impacto da compressão. Principalmente do degradê desse menu. Está bem comprimido. Dá para perceber aqueles artefatos de compressão. Se eu forçar o bitrate mais alto, é possível que isso melhore. Mas, de novo, eu vou deixar a experiência por padrão, porque primeiro, é como quase todo mundo usa seus dispositivos no mundo e é como eu gostaria que eles já funcionassem bem. Detalhe é, o It Takes Two, como o nome indica, precisa de dois. Então, eu até já fiz um teste aqui, dá para ligar o segundo controle, conectar, até que foi relativamente fácil parear. Eu pedi um suporte para o Bladezera. E vamos ver, até apareceu ali que é conecto o Xbox Wireless. E vamos ver se dá para jogar legal em dois. Aperta, vê se ele vai... Foi. Aí. Nossa, aquele vermelho parece... Nossa, as cores morreram. Cadê as cores, mano? Agora a resposta está legal? É, está bem responsivo para mim aqui. Né? Na real está muito bom. Caramba. É, o meu está bem devolvido. Uuuuh, bitrate. Nossa senhora, a taxa de quadros deu uma... Mas isso é carregamento, né? Não é problema de performance, tipo, processador chip gráfico. Parece que é carregando o resto da fase, tá ligado? O controle está bom. Eu estou achando só a compressão está com umas cores meio triste, eu achei. Essa TV tem a opção de você ligar o modo AI para ele melhorar as cores. Só que ele vai adicionar uma latência. Está dando uns engasgos de transição, parece, né? Entre cutscene, vai e volta, às vezes dá umas... Dá para você habilitar, então, o recurso de AI para melhorar as cores, que é pós-processamento da TV. Isso é feito aqui. Só que isso adiciona alguns milissegundos de latência. O que é sempre inimigo de um bom gameplay. Nossa, dá para jogar isso aqui fácil, né? Mas eu fechei esse jogo, por que eu não lembro? Tem que fazer isso aqui, ó. E eu estou no ar. Você bugou segurando no jarro que não existe mais. Olha para mim ali. A resolução não parece Full HD, né? Às vezes ela parece menor. É o Air Force 720, né? É, parece que está oscilando. É que a TV é 4K, né? Aí não ajuda. Às vezes conteúdo em Full HD nem parece Full HD. Tu errou de ruim, mano. Os comandos estão bons. Eu pulei errado. Calma, calma, calma. Joga esse jogo com alguém que saiba pular. Está bem bom. Está bem melhor que o Xbox. No tempo de resposta, né? Eu liguei um notebook lá em casa para fechar esse jogo para jogar com a minha mulher. Eu vou dizer que se tivesse serviços na nuvem, eu ia achar mais fácil ter jogado assim do que buscar um cabo HDMI e conectar o notebook na TV da sala para a gente jogar. As cores estão tristes? Estão, mas está rodando bem. Bom, minhas conclusões, então, testando aqui o serviço na nuvem é que, cara, é uma bela de uma adição. A gente já testou os dois serviços, o Xbox, o Xbox Cloud Gaming e o GeForce Now, em um vídeo anterior, e as conclusões se mantêm. É um serviço, principalmente, que serve como uma forma de você complementar a experiência. Então, a galera que é gamer mesmo, que gosta de games competitivos ou que é alta qualidade gráfica, ainda deve procurar uma plataforma dedicada. Agora, para complementar a sua experiência, então, por exemplo, sei lá, para jogar um jogo casual e você não quer ter que mover o seu computador do quarto até a TV, ou mesmo para você ter a possibilidade de jogar em algum outro lugar, comprando uma TV que tenha suporte ao Cloud Gaming e uma conexão legal, é bem eficiente. Funciona bem o bastante. A qualidade gráfica não é tão boa quanto renderizar localmente, mas está num nível aceitável, a latência, principalmente em games que nem esse aqui, Fly Simulator. Está bem de boa jogar Fly Simulator com a latência que a gente mediu. Falando em latência, a gente testou latências de novo, assim como a gente fez no vídeo original lá no PC, deu resultados bem parecidos. Então, nós tivemos uma latência de mais ou menos uns 73 milissegundos no Xbox Game Pass. Lembrando que essa latência inclui a latência até mesmo do display, já que nós estamos medindo quanto tempo levou para o controle mandar o comando para ele ir até o servidor e até a tela nos mostrar o nosso comando acontecendo. Então, o Xbox Game Pass precisou de uns 73 milissegundos, o GeForce Now foi mais eficiente, entregou em 63 milissegundos, que é ok. Dá para melhorar, e é claro que a nossa internet pode fazer essa experiência variar, mas já dá para jogar bastante coisa, especialmente se você não está focando tanto no competitivo, que nem isso aqui, que nem o Fly Simulator, que nem o It Takes Two, está bem legal de jogar nesses serviços. Bom, galera, essa é a nossa visão rápida sobre o novo Hub de Games da Samsung e das possibilidades de você jogar aí dispensando um PC ou um videogame. Realmente, dá para conectar só um cabo de rede nesses televisores e já ter uma experiência principalmente casual ou uma experiência já básica com games bem eficiente. Para mais testes, assina o canal Adrena. Vocês ficam sabendo quando a gente testar mais alguma coisa e tentar matar uma indústria. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma